E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters, no vídeo de hoje vamos explicar acerca de um comportamento de jogadores e mestres que pode ser muito prejudicial para o grupo de jogo e para o andamento de sua mesa de RPG. Mas antes de continuarmos, nós somos um canal de RPG de mesa com resenhas, dicas, tutoriais e muitas outras coisas mais. Nós temos vídeos todos os sábados, vídeos novos todos os sábados e às vezes às quartas-feiras à noite. E se esse vídeo for útil para você, dá aquela curtida e se você não for inscrito, se inscreve no canal. Marque todas as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Também nos sigam nas nossas redes sociais. Bem, pelo que vocês já viram na thumb do vídeo, no título, nós vamos falar um pouquinho sobre Power Gaming. O Power Gaming é um conceito de jogador e estilo de jogo que pode ser facilmente confundido com outros tipos de jogadores e estilos. Também há o contexto dentro dos jogos de RPG de mesa, como também em jogos eletrônicos em que há uma pegada mais forte para a interpretação de papéis. Mas nosso foco aqui é nos RPGs de mesa. Sendo bem direto e o mais simples possível, Power Gaming é a ideia de construir personagens de jogador que sejam mais fortes que os demais personagens do grupo de jogo. Que sejam tão fortes que o Mestre não seja capaz de desafiá-los com o objetivo final de ganhar o jogo. Dentro da ótica do jogador, ele vai buscar qualquer vantagem mecânica, regras, opções em suplementos, homebrews, itens mágicos, aliados, etc. Que gerem um desequilíbrio no jogo, na mecânica do jogo. Que lhe dê vantagem ampla diante dos outros jogadores e do Mestre. Com o simples objetivo de ter o melhor personagem do grupo e frustrar o Mestre. Já na visão do Mestre de jogo, ele vai também buscar toda e qualquer vantagem mecânica e regras para criar desafios impossíveis para os jogadores e seus personagens. Sempre dentro das regras, com o objetivo de ganhar o jogo contra os jogadores. Mostrando o domínio de regras e exercendo poder sobre os jogadores. Em ambas as situações, obviamente, há enormes problemas, que vamos explicar mais adiante. Contudo, há outros conceitos que devem ser explicados e se aproximam muito do Power Gaming, mas não se confundem com ele. Quando o jogador vai criar o seu personagem, tendo o domínio da regra do jogo. Este conhecimento informa ao jogador a forma que ele vai criar este personagem. Maximizando as vantagens e poderes advindos dos pontos positivos do personagem. Assumindo desvantagens pesadas em outros aspectos para obter o máximo de poder. Isso comumente é chamado de Min Maxime. Este conceito não é possível de ser aplicado em todos os tipos de regras de jogos de RPG. Porque estabelece que haja sacrifícios pesados em termos de mecânica de personagem. Para obter vantagens extremas em outros aspectos do jogo. Normalmente teremos personagens altamente incoerentes, inverossímeis e quebrados. Totalmente incompatíveis com o restante do grupo de jogo. E com o cenário de campanha também. Este tipo de jogador também é conhecido como Mushkin. Sendo este jogo de tabuleiro aqui. Tem link para você adquirir lá na descrição do vídeo. Jogo de cartas na realidade. Também tem o jogo de tabuleiro do Mushkin. Mas ele é bem famoso. E ele foi feito como uma piada para este tipo de jogador. Então tem aqui. Você vê a própria ilustraçãozinha da caixa do jogo. Tem link na descrição para você adquirir esse jogo. É bem legal. Talvez algum dia a gente fale a respeito dele. Outra situação é quando o jogador possui um conceito em personagem em mente. Como um mago focado em imagens de fogo. Ou um guerreiro que lute com duas espadas. Ele vai usar as regras para criar um personagem dentro do conceito. Que funciona de forma mais eficiente dentro da mecânica do jogo. Contudo não vai sacrificar a interpretação. E o personagem será funcional dentro do grupo de jogo. Servindo como um ótimo apoio. Não gerando grandes problemas dentro do jogo. Esse tipo de jogador é o conhecido como o otimizador. Então ele vai fazer o máximo para que o personagem dele seja funcional dentro do jogo. Todos esses tipos de jogadores são aprofundamentos e derivações do jogador advogado de regras. Que abordamos neste vídeo que está aqui no card. E o link está na descrição. Contudo o conhecimento dos dois últimos pode ser utilizado para o bem do grupo de jogo. Porque apesar dos exageros ainda estão jogando com o grupo. E não buscam destruir a diversão de todos. Este tipo de jogador e o Mesh realmente prejudicial. São realmente prejudiciais para uma mesa de jogo saudável. Porque simplesmente ignoram o fato de que o RPG não é um jogo que haja um vencedor. Não é um jogo competitivo, mas sim cooperativo em que todos, inclusive o Mesh, deveriam ter como objetivo final a diversão de todos os participantes da mesa de jogo. Como ele não tem o compromisso com a diversão do coletivo, por ter uma natureza de competição exagerada. Além de ter uma necessidade de exercer controle sobre os demais jogadores. Além também de uma vontade de frustrar constantemente o Mesh de jogo. Esse tipo de jogador tem potencial para acabar com a diversão de todos. Basicamente o Power Gamer não entende a natureza do que é RPG. Não sendo o tipo de jogador adequado para jogar RPG. Isso reforça o que nós dissemos nesse vídeo que está aqui no card. Aqui no card e também na descrição. De que o RPG não é um jogo para qualquer pessoa. Muito provavelmente ele se torna um excelente jogador xadrez ou pouco. Em que as habilidades estratégicas e controle podem ser muito importantes. Mas em definitivo o RPG não é para ele. Tanto o Mesh quanto o jogador Power Gamer é a tumba de qualquer grupo de jogo. E fala com que jogadores novatos desistam do RPG por oprimir com as regras. Pode dar a criatividade de jogadores que resolvam os desafios com inteligência e interpretação. Por não estarem resolvendo as questões dentro do jogo com as regras e rolagens de dados. Normalmente o Power Game ocorre por culpa do próprio Mesh na construção das sessões de jogo e objetivos da campanha. Como também na escolha do grupo pelo sistema de jogo. Quando você foca a dinâmica das resoluções de conflitos nas suas sessões de jogo em apenas soluções violentas. Como a intimidação, uso de magias agressivas e combate. Você está limitando o leque de soluções colocadas à frente dos jogadores. Para as soluções de conflitos. Há várias outras formas de se resolver uma cena em que há um impasse. Ou em que há um oponente. Seja o diálogo inteligente com o convencimento por argumentação lógica. Em que nem há necessidade de rolar a gente de dados. Seja pelo charme usando o carisma do personagem. A intervenção de outros NPCs por meio da influência dos personagens jogadores. Ou de subterfúgios inteligentes como espionagem ou desvio de foco do oponente. Além de diversos outros meios que não sejam combate. A partir do momento em que o grupo entende que nem sempre o combate é a solução para tudo. Os jogadores começam a dar importância para outros aspectos da mecânica de jogo. Não focando apenas em um. Além de ver que a interpretação dos personagens possui um peso e valor dentro da campanha. E que nem sempre o que está escrito na ficha vai salvar o dia. Se o jogador foca somente em combate ou intimidação. E há outras possibilidades dentro do jogo. Com o tempo o Power Gamer vai perceber que ao invés de ter muito poder. O personagem dele é limitado. Passando a ser dependente do resto do grupo. Para outros aspectos do jogo. O que se o jogador não for um doente. Vai favorecer a cooperação dentro do grupo. O segundo ponto está na escolha do sistema de jogo. Há sistemas em que os aspectos e mecânicas de regras. Sufocam o roleplay. Gerando um verdadeiro desequilíbrio nas campanhas. E um vício dos jogadores em sempre pedirem rolagens de dados. Além de favorecerem e até mesmo incentivarem personagens combados. E a construção de builds bem fechados. Limitando a diversidade criativa dos jogadores. Entre a personagem pensando em fazer o personagem mais otimizável possível. Ao invés de fazer o personagem divertido se jogar. Nesse caso não tem para onde correr. É preciso jogar outros jogos. Outros RPGs. Conhecer outros conjuntos de regras. E ver aquela que favoriza mais o equilíbrio. Entre os aspectos de roleplay. E o game dentro do RPG. Isso passa muito pelo Mestre em si. Inicialmente seguindo as dicas que já falamos. Tornando isso um hábito dentro da mesa do jogo. O próprio jogador vai notar. Que nem tudo se resolve no eu ataco. Ou um taco a bola de fogo. Que não vai ter item mágico. Que derrubem um roleplay bem feito. Ou uma ideia inteligente. Converse com ele sobre sua condição também. Se realmente ele quer jogar com um grupo. Ou simplesmente ele quer competir. Se for o caso. Reforce o que se trata o RPG. E que não é um jogo competitivo. E se for o caso. Passe a convidá-lo somente para a mesa de board game. Como indicamos. Nesse vídeo que está no card. E com o link na descrição. Se for um mestre. Bem. Converse com ele nos mesmos termos. Informa que não está se divertindo com o jogo. Porque está oprimindo o grupo. Com desafios impossíveis. E com o uso de regras. Por sobre roleplay. E boas ideias. E se ver que não melhora. Não hesite sair do grupo. Procure um grupo melhor. Procure coisa melhor. Ninguém é obrigado a ficar sofrendo. É sempre importante lembrarmos. Que RPG não é um jogo para todos. Algumas pessoas simplesmente não tem o perfil para jogar RPG. E tudo bem. Isso não é um problema. Desde que não gere conflitos com os membros do grupo. Estragando a diversão do coletivo. O Power Game pode se tornar no futuro um minaxing. Ou um otimizador. O que não é ruim no final do dia. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se ajudou em resolver algum problema da tua mesa. Nos dê um like. Ajuda bastante. Para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Também. Compre os produtos indicados nos links que estão na descrição do vídeo. Nos ajuda bastante financeiramente. A manter o canal. Trazer coisas novas para a gente reservar. Aproveita. E se você não é inscrito no canal. Se inscreve. E marca a opção de receber notificações de todos os vídeos. Compartilhe esse vídeo. Com aquele coleguinha que possa se interessar pelo conteúdo. E também nos siga nas nossas redes sociais. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí